Olá a todos, eu sou César Augusto Meniz e hoje temos connosco o professor Mauro Nakamura. Mauro Nakamura nasceu no Brasil, graduou-se em Engenharia com um mestrado em Administração. Deu cursos de graduação e pós-graduação em universidades brasileiras. Estudou seis anos no Japão, onde se formou como professor de Budismo. Atualmente é diretor de projetos internacionais da Ishimanendo Publishing, editora japonesa sediada em Tóquio. Além das atividades editoriais, realiza palestras e cursos presenciais e online sobre a filosofia budista. Hoje iremos falar de Budismo, como é óbvio, e connosco o professor Mauro Nakamura. Bem-vindo. É um prazer estar aqui hoje. Estou muito contente. Muito obrigado por esta maravilhosa presença. O Mauro tem mestrado em Engenharia de Produção e Gestão de Empresas. Pode explicar um pouco essa sua área profissional, como é que chegou aí, depois como é que passou para o Budismo? Sim. Como é que isso aconteceu? Bom, inicialmente eu fiz a minha graduação, o curso de Engenharia de Produção, Engenharia, mas fui para a área de Gestão, onde nós tratamos com pessoas, recursos. E teve um fato muito marcante na minha vida, que eu tive um professor de administração, que disse o seguinte, olha, vocês vão estudar administração, mas administração para quê? Para administrar. Mas administrar para quê? Para as pessoas, ou seja, para a felicidade das pessoas. Então isso me marcou bastante. Ah, uau, fantástico. Então foi a partir daí que esse comentário, essa postura desse professor, o influenciou a estudar o Budismo. Foi isso também? Sim. Aí na universidade eu conheci a filosofia, o ensinamento do Budismo e assim comecei a estudar também. A estudar e a entrar mais, de forma mais profunda no Budismo. Exato. E como é que chegou o professor de Filosofia Oriental especializado em Budismo no Japão? Onde viveu, aliás, seis anos. Como é que foi essa experiência? Pois é. Conte-nos um pouco. Eu nasci no Brasil e vivi, fiz a faculdade lá, mas no meio do caminho acabei me questionando sobre essa questão existencial, por que nós estamos aqui, para que nós estamos vivendo. E, embora gostasse muito da área de gestão, eu fui estudar um pouquinho mais a fundo. E acabei, então, por ir até o Japão, onde eu fiquei seis anos da minha vida lá. E como é que foi essa experiência? Estudou com monges? Teve alguma escola do Budismo com monges? Em algum templo? Onde é que foi essa experiência? Não foi exatamente num templo, foi num instituto, onde se formam professores de filosofia budista. E não passou por nenhum templo, nem treino no templo, ou passou? Não, não um templo em si, mas sim eu me formei nesse instituto. E essa experiência foi também uma experiência espiritual, ou foi só mais ao nível mental de estudos da filosofia e da história, no fundo, do Budismo? Foi mais esse nível, ou também tinham práticas de meditação, práticas espirituais? Como é que foi essa parte dos ensinamentos do Budismo e da filosofia budista? Como é que eles nos passavam essa informação e essa filosofia sem a prática? Sim, a prática existia, porque no Budismo nós temos um ensinamento, uma filosofia, e essa filosofia, esse ensinamento visa a prática, ou seja, a prática no dia a dia. No dia a dia, claro. Então nós aprendemos, absorvemos esse conteúdo e procuramos, então, no nosso cotidiano, aplicarmos tudo o que é ensinado. Entendes, por exemplo, o exemplo de um desses princípios que seguiu logo desde essa época? Sim. Logo, desde a partida. Qual foi o ensinamento que mais o tocou e tentou logo colocar em prática? Foi a prática do bem, ou seja, o Budismo ensina a prática das boas ações e de diversas maneiras nós podemos praticar boas ações. E relativamente à prática espiritual, em que é que o incentivavam? Que tipo de prática que você tinha? Assim, não era uma prática... Além das boas ações, além das boas ações, de ter uma postura de compaixão pelo ser humano, pelos outros, pelos animais, por todas as criaturas, não é? O Budismo, no fundo, ensina isso, não é? Uma postura de compaixão pelos seres vivos. Sim. Além dessa parte, havia alguma prática espiritual que o tenha marcado durante esse curso? Sim, exatamente. Essa questão da compaixão é algo muito forte, não é? Porque no Budismo ensina-se exatamente essa questão de você ver uma pessoa sofrendo e, de alguma maneira, você tentar solucionar o sofrimento dessa pessoa. E como é que você solucionava? Vinha uma pessoa em sofrimento na rua, como é que você tentava solucionar? Sim. No Budismo é ensinado que as pessoas sofrem por diversas causas. Porém, existe uma causa única, que é igual para todas as pessoas. Que é? Segundo o Budismo? Que é, segundo o Budismo, o fato de elas não saberem para que elas estão vivendo. Esses são um dos fatores importantes. Exato. Digamos. Por que nós estamos vivendo? Exatamente por nós não sabermos a razão de nós termos nascido como seres humanos e estarmos hoje vivendo, é que nós sofremos e, por mais que a gente busque uma felicidade, nós não conseguimos obter uma felicidade plena. Muito bem. Foi também diretor de projetos internacionais da Ishimanendo Publishing e onde publicou, neste caso editou, o livro Porque Vivemos. Exatamente isso que estávamos a falar. Sim. Este é um livro que foi best-seller com mais de um milhão de exemplares em cinco línguas. deu origem ao filme de animação com o mesmo nome, do professor Ken Tetsu Takamori, com o diretor Hidehaki Oba e teve em cartaz 29 semanas no Japão e 7 semanas no Brasil. Que êxito foi este? Que sucesso é este? Deste Porque Vivemos. Deste livro e filme de animação. Pois é, eu trouxe aqui para o livro aqui, Porque Vivemos. Então vamos apontar para ali, para o nosso público ver o livro, que é no fundo a base do filme Porque Vivemos, o filme de animação, que teve realmente em cartaz imenso tempo no Japão e também no Brasil e best-seller com cerca de um milhão, não é, de exemplares vendidos. Sim, mais de um milhão. Mais de um milhão. Mais de um milhão de exemplares vendidos. Portanto, aconselho-vos a lerem, a comprarem e a verem realmente que ensinamentos é que podem ajudar-vos no vosso dia-a-dia. Neste caso, baseados e influenciados pelo budismo, não é? Sim. Este livro aqui é um livro essencialmente de filosofia budista, contém o ensinamento. Portanto, também contém os ensinamentos budistas, além de ser uma história inspirada em factos verídicos, não é? Segundo aquilo que eu li, ou pelo menos aquilo que eu tentei perceber. É, dentro do livro existe a filosofia, o ensinamento. Aí, esse é o filme, não é? Ah, este é o filme. Que foi originado da obra, porque vivemos, não é? Aliás, os japoneses, peço desculpa pela interrupção, os japoneses são muito bons em filmes de animação, anime e banda desenhada, são realmente extraordinários. E não me admira absolutamente nada que tenham feito, depois de um best-seller destes, que tenham feito um filme de animação sobre o mesmo, porque realmente no Japão a animação é extraordinária. E, aliás, há muitos filmes de animação que vêm para Portugal e que também são um êxito e que as crianças até adoram também. Crianças e adultos, claro. E contêm, aliás, muitos ensinamentos, às vezes do Shintoísmo, às vezes do Budismo e, outras vezes, apenas ensinamentos espirituais da filosofia, da história japonesa, nesse caso. Eu já vi alguns. Especificamente esse livro aqui, por que ele foi um best-seller e continua sendo lá no Japão? Porquê? Isso porque ele trata, ele traz esse tema que é básico para qualquer ser humano, independente se ele é japonês, se ele é português ou do Brasil. É universal. É universal. É uma questão assim que todas as pessoas se questionam. E o Budismo, ele dá uma resposta exatamente para isso. E dentro do livro, então, é oferecida essa resposta que o Budismo dá. Ou seja, essa resposta, o livro responde a essa pergunta, o porquê viver? Sim, o livro, ele responde. De uma forma, digamos, metafórica ou de uma forma clara e acessível? Das duas maneiras, né? Ele, a princípio, ele coloca de uma forma metafórica, que é mais fácil de se entender. Claro. E, no seu final, ele coloca de uma forma... Ou seja, ele explica também, no final... Sim, ele explica. De que forma é que as pessoas... Porquê é que as pessoas vivem? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Exatamente. Que nós já vamos falar mais à frente. Sim, sim. E relativamente a esse sucesso no Brasil com esse best-seller, as pessoas aderiram muito, questionavam-no, digamos, como editor, questionavam-no sobre o livro. Como é que foi essa experiência de ter em mãos um best-seller? Pois é, essa é uma grande responsabilidade, porque quando nós fizemos o filme, o filme foi derivado do livro. Então, ele contém esse ensinamento, que vem desde a época do Buda Sakyamuni, que foi a pessoa que transmitiu o budismo há 2.600 anos, até os dias atuais. Então, nós que fizemos, editamos o livro e também fizemos o filme, nós temos essa responsabilidade de levar, de continuar levando essa mensagem sem distorções. Este professor Kenetetsu Takamori, qual era a função dele? Qual era, digamos, a origem dele? Claro, era japonesa, não é? Sim. Mas, em que é que ele se inspirou? Onde é que ele foi buscar esta história? Porque eu sei que foi baseada em alguns fatos verídicos, não é? Em que é que o professor Kenetetsu Takamori se baseou na realidade? Sim. Que fatos verídicos eram esses? Bom, primeiramente, o professor Kenetetsu... Não para explicar tudo o livro, não é? Mas pelo menos uma parte. Sim. Primeiramente, o professor Kenetetsu Takamori, ele, infelizmente, ainda não é tão conhecido aqui no Ocidente, aqui em Portugal também não, mas lá no Japão é um dos maiores professores de budismo da atualidade. Ele dá palestras até hoje, embora já tenha um verdadeiro budista. E ele vem transmitindo o ensinamento do mestre Shina, que foi um dos grandes mestres dentro da história do budismo. Aqui nesse filme, também... O mestre Shina, é isso? Shinran. 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 Ah, Shinran. Exatamente. É bom a gente saber. Mestre Shinran. Shinran. Pois é, porque eu não percebi bem, então estava a pronunciar mal. Ah, desculpe. Não, eu peço desculpa. E esse mestre Shinran, portanto, Shinran, Shinran, esse mestre, era um dos mestres antigos do budismo? Sim, foi uma pessoa de 800 anos. Ah, tá, de 800 anos atrás. Lá em Kyoto, lá no Japão, para quem conhece. Sim, eu sei. Acho que você já foi lá. Sim, quando estive em Kyoto, aliás, viajei muitas vezes pelo Japão, mas Kyoto foi realmente uma das cidades mais espirituais que eu encontrei no Japão e com muita variedade de templos e de, digamos, de formas de veneração. Sim. Porque, como sabe, no Japão há muitos camis, não é? Há muitas divindades. Há divindade isto, há divindade daquilo, portanto, há muitas divindades. E, realmente, em Kyoto havia muitos templos budistas e templos shintoístas. Sim. E muitos templos shintoístas que se transformaram mais tarde em templos budistas. Também há isso. Este mestre de Kyoto, portanto, ele era muito conhecido já no Japão nessa altura? Ou era só mais conhecido em Kyoto? Sim, ele é muito conhecido lá no Japão, desde aquela época e hoje em dia também. Não há, assim, praticamente japoneses que não conheçam o mestre shinto. O que é que ele trouxe tão importante, além dos ensinamentos budistas? Ou era só a essência do budismo que ele transmitia? Ele transmitia a essência pura do budismo? É, digamos que ele popularizou o ensinamento do budismo. Ele levou esse ensinamento para todas as pessoas, de modo que qualquer pessoa pudesse entender e ter acesso ao ensinamento. Lá no Japão? Lá no Japão. Portanto, ele não foi além do Japão nessa época? Naquela época ficou restrita ao Japão. Ao Japão. E, atualmente, o professor Takamori, ele tem levado... Tem estado a divulgar o trabalho dele através do Porco Fivens? Sim, nós, como editora, nós editamos o livro dele, que é um best-seller, né? E também nós fizemos o filme, que também estamos trazendo aqui para... Já foi uma grande promoção e uma grande divulgação. Sim. Que estão a trazer para Portugal. Que estamos trazendo para Portugal, né? Inclusive, a partir de setembro, já estará nos cinemas portugueses. Ah, a partir de setembro? O filme Porquê Vivemos. Tanto já sabem. Existe essa previsão. Vão ao cinema, a partir de setembro vão ter o filme Porquê Vivemos. Será certamente interessante descobrirem muitos dos ensinamentos budistas que lá são revelados, através de uma história, claro, mas que, no fundo, são baseados em factos verídicos e também na obra deste grande mestre japonês do budismo, não é verdade? Por maior que seja o sofrimento, existe um propósito na vida. Conhece esta frase, não é? Sim. Onde é que ela vem? Onde é que ela aparece? É um livro que... São palavras do livro, não é? Sim. Do mestre, desse mestre? Sim. Desse mestre, não é? Ou seja, a grande mensagem do budismo é que há um objetivo, uma razão para nós estarmos vivendo. Ou seja... E qual é esse propósito na visão do budismo? Sim. Na visão do budismo... Na sua opinião e na visão do budismo? Sim. Transmite, no fundo, a visão do budismo. Exato. Na visão do budismo, existe esse objetivo, que é você obter uma felicidade plena. Uma felicidade verdadeira, uma felicidade duradoura. Portanto, o propósito é obter uma felicidade duradoura. Segundo o budismo, a visão do nosso propósito de vida como seres humanos é obter uma felicidade duradoura. E como é que nós obtemos essa felicidade duradoura através dos ensinamentos do budismo? Sim. Que é isso, certamente, que as pessoas querem perceber, entender, como? O budismo ensina que existe um caminho que nós temos que trilhar. E esse caminho foi ensinado exatamente dentro desse ensinamento. Então, as pessoas que desejam trilhar esse caminho, elas precisam ouvir o budismo. Então, ouvindo o ensinamento, você consegue trilhar esse caminho e chegar até a essa felicidade plena. Portanto, de uma forma mais fácil, ouvindo os ensinamentos do budismo, conseguirão certamente alcançar uma felicidade mais plena desde que pratiquem no quotidiano. Sim. Porque se só ouvirem e não praticarem, dificilmente vão obter essa felicidade. Essa felicidade e tranquilidade e paz, não é? No fundo, o que as pessoas hoje em dia também necessitam muito é alcançar uma paz. Uma paz plena, porque hoje em dia o que falta mais no mundo é paz. E o budismo, certamente, contribui e contribuiu muito desde sempre para nós alcançarmos essa paz. Para que o ser humano alcançasse essa paz interna e que depois manifesta no exterior também. Através das suas ações, através da sua consciência, não é? Porque para manifestar essa paz, essa compaixão, é preciso ter uma consciência já alargada e trabalhada. Não é? Portanto, é um ser humano já trabalhado interiormente. Sim. E o budismo dá ferramentas para esse trabalho, para alcançar essa felicidade plena. Quais são essas ferramentas? Além dos ensinamentos espiritualmente, que ferramentas são essas? É a meditação? Pergunto-me. Não há assim, no budismo, embora exista a meditação como uma ferramenta para você chegar até a essa felicidade, o budismo ensina que o caminho está dentro de você. Ou seja, é necessário você ouvir o ensinamento e você absorver esse ensinamento e a partir daí é que você vai conseguir caminhar até essa verdadeira felicidade. E se a pessoa estiver descentrada, imagina uma pessoa dos dias de hoje, não é? Desta sociedade conturbada, agitada, estressada. Uma pessoa, hoje em dia, ouvindo os ensinamentos do budismo, sem qualquer ferramenta, como é que ela se reconecta? Como é que ela se centra e como é que ela olha para dentro? Só ouvindo os ensinamentos? Sim. Pergunto eu. Estou apenas a fazer uma pergunta. É que nós imaginamos. Mas é só ouvir? Sim. É só ouvir, mas é necessário você entender o ensinamento. E a partir do momento que você compreende o ensinamento, você consegue colocar em prática isso. Aplicar no dia a dia. Aplicar no seu dia a dia. E isso é fácil? Ou é difícil? Isso daí não é... Não é uma tarefa fácil. Para quem começa a ouvir e entender o ensinamento e depois colocar em prática, ela mesma vai perceber que não é algo fácil. E como é que, por exemplo, o Mauro, no seu caso, imagina que está a conduzir e tem uma pessoa super estressada atrás de si, a pitar, a pitar, a pitar, a pitar, ao contrário, vai à sua frente e não anda. Está ali o telemóvel. Como é que o Mauro lida com isso? Sim. Isso daí é... O que é que o Mauro faz, utilizando os ensinamentos do Budismo, o que é que o Mauro faz para poder superar, digamos, essa situação, de forma prática? Sim. Para as pessoas perceberem também como é que aplica esses ensinamentos. Essas são situações que nós vivemos no nosso dia a dia, não é? É muito comum isso daí. É muito comum. E o que o Budismo ensina sobre isso? O Budismo ensina que nós temos que praticar boas ações. É lógico que se você já logo fica irritado e... Você está atrasado e tem uma pessoa à frente que não anda. Sim. E você está atrasadíssimo. E essa pessoa não anda ainda por cima. Está ao telemóvel. E não o deixa passar porque está à frente e não se desviou para o lado como deveria ser. O que é que o Mauro, nesse caso, faz? Fica irritado? Vira-se para dentro? Ouve o seu eu interior? Ou seja, o seu eu superior? Ou como é que faz? Como é que lida com uma situação dessas? E essa é a mínima das mínimas, não é? Sim. Como é que lida com uma situação dessas? Isso daí, numa situação dessas, obviamente, qualquer pessoa fica irritada. Não há como evitar. Por mais que a pessoa seja calma, naquele momento ela vai ficar irritada. Ela vai reagir. Mas a pessoa que ouve o Budismo, a base do Budismo é o princípio da causa e consequência. Claro. Causa e efeito. Claro. Ou seja, ela tem ciência de que se ela se irritar e fizer algo assim não muito... Correto. Correto. Ela vai receber essa consequência. É um retorno. Então, embora ela sinta toda essa raiva, irritação, ela vai, no mínimo, pensar duas vezes antes de fazer algo, efetivamente. Então, a tendência é que a pessoa, digamos, consiga se controlar mais. Portanto, leva a um autocontrole. Sim. Muito bem. Também, segundo o Budismo, na sua opinião, qual é, além de atingir a felicidade plena, qual é o objetivo de nós estarmos aqui nesta terra, neste planeta? Além de atingirmos a felicidade plena, qual é a nossa missão? O que é que nós estamos aqui a fazer, além de atingir a felicidade plena como seres humanos? Sim. O que é que nós estamos aqui a fazer? É lógico que nós temos... O que é que nós vivemos? É só para atingir a felicidade plena ou há algo mais depois da vida? Há uma vida após a morte? Ou em que é que vocês acreditam? A pessoa que obtém essa verdadeira felicidade nessa vida, ela não vai ficar só ela, contente e não se importar com as outras pessoas, de forma alguma. Então, com certeza, a pessoa que atinge essa felicidade, ela vai, então, digamos que trabalhar para que outras pessoas também consigam essa felicidade. Portanto, divulgando os ensinamentos do Budismo, isso quer dizer? Não apenas divulgando, mas ela praticando o seu cotidiano e mostrando para as pessoas que é importante isso que o Budismo ensina. Muito bem. E voltando novamente à parte dos conceitos do Budismo, o conceito de Deus, de um Criador, como é que o Budismo vê esse conceito, por exemplo, não tanto a comparar da Igreja Católica, de que temos um Deus Criador, Omnipotente, Omnisciente e também, em outras religiões, também é visto assim como aquela força Criadora. Como é que o Budismo vê essa força Criadora que está presente em tudo e que tudo, digamos, e que contém tudo? Como é que o Budismo vê isso? Qual é o conceito que vocês têm dessa força Criadora que nos dá vida e dá vida a tudo? Essa é uma questão bastante, digamos que, discutível e levanta muita discussão, mas assim, o Budismo explica da seguinte forma, que tudo nessa vida é baseado no princípio da causa e efeito, ou seja, tudo você tem uma causa e isso vai gerar uma consequência, então nada é por acaso. Sim, porque é uma lei universal e física deste universo. Sim, então, respondendo diretamente a sua pergunta, a questão do Criador. No Budismo ensina-se que as coisas existem porque sempre existiram. Então, o que acontece é que as coisas vão, as pessoas, todos os seres que existem, tudo que existe no universo, elas vão se transformando e isso dentro dessa relação de causa e consequência. Sim, isso eu compreendo esse conceito, mas quero ir ainda mais longe, ou seja, eu, por exemplo, crio uma obra de arte, não é? Eu estou por trás dessa obra de arte, não é? Como Criador, ou Co-Criador, como quiserem chamar. Portanto, eu imagino, não é? Imagino mentalmente algo, ou simplesmente sinto-me inspirado e começo realmente a criar algo, neste caso uma obra de arte. Mas há alguém que está por trás e depois surge a obra de arte, não é? Como é que vocês veem, neste universo complexo, neste planeta, como é que tudo já existiu e não houve uma força que criou tudo isto? Que emanou, pelo menos, a energia? É isto que eu pergunto, que isto é uma, digamos, uma pergunta para o que os telespetadores, os espectadores certamente, vão fazer também, tentando compreender os ensinamentos do Budismo ou a vossa posição relativamente a um Criador, a uma força Criadora? O que é que tem a dizer sobre isto? Ainda mais. Venhamos mais longe. O Budismo, ele não coloca, assim, um ser criador, não é? Algo como Deus, assim, que criou o Universo, não é? Então, a explicação que existe dentro do Budismo é que o Universo, ele sempre existiu, talvez numa outra forma. Ou seja, numa outra forma energética, é isso? Sim, sim, porque, inclusive, é explicado um ciclo, não é? De formação, destruição e de estabilidade onde você tem um formato de energia. Mas a partir de um determinado ponto, aconteceu o Big Bang. De onde é que isso vem, segundo vocês? De onde é que isso vem? Qual é a origem? Claro que os cientistas também perguntam isso. Qual foi a origem do Big Bang? De onde é que vem essa energia primordial, não é? Essa energia inicial que depois deu aquele boom de estrelas e de átomos que se espalharam pelo Universo, aquele caldo cósmico. É que essa questão acaba ficando, assim, numa discussão em paralelo, não é? Mas, assim... Só para eu tentar explicar melhor às pessoas a vossa visão. Sim. Então, a visão do Budismo é que o Universo, ele sempre existiu. Mesmo essa teoria do Big Bang, pode existir essa grande explosão. Mas essa grande explosão também não surgiu do nada. Sim. Então, existia alguma energia que deu origem a essa grande explosão. Então, desse ponto de vista, não surgiu algo do nada. Do vazio. E do vazio, não é? E, de repente, surgiu. Portanto, havia uma causa. É. Os católicos, se calhar, chamam essa causa Deus Criador. Sim. Outras religiões chamarão o grande arquiteto, como na maçonaria, não é? Por exemplo. E outras chamarão... E há lá. Sim. Portanto, muitas das religiões dão um nome a essa, digamos, essa energia primordial. Sim. Inicial. A tal causa. Sim. Que produziu o efeito. Que é este universo conhecido e desconhecido para nós. Porque ainda não abrangemos tudo isto, não é? Sim. Nós ainda estamos aqui no planeta Terra a tentar descobrir muita coisa. Sim. E a cada dia vamos descobrindo muita coisa. Sim. Relativamente ao seu percurso espiritual, Mauro, que dificuldades é que encontrou? Dificuldades todos nós temos, não é? E é lógico que quando eu conheci o budismo, eu estava à busca dessa resposta do porquê nós vivemos. E a dificuldade que eu encontrei foi no sentido de você compreender essa explicação que é dada pelo budismo. Então, embora exista, porque o budismo está registrado em mais de sete mil sutras. Então, é um ensinamento muito profundo. Sim, sim. E você estudar o budismo e compreender de fato todo esse conteúdo não é uma tarefa fácil. Então, é uma dificuldade que qualquer pessoa vai encontrar, mas à medida que você vai ouvindo e compreendendo esse ensinamento, você consegue, então, caminhar. Portanto, o budismo, segundo o que me está a dizer, é quase como um tratado científico e filosófico que contém uma grande, grande sabedoria. Sim. Não é? Que nos permite, então, alcançar a tal felicidade plena quando nós realmente nos debruçamos de forma profunda sobre esses ensinamentos, sobre esses sutras. Exato. E os compreendemos. Portanto, à medida que vamos assimilando e indo mais fundo, nós conseguimos manifestar na nossa vida, possivelmente, ou numa vida ou em várias, não é? Porque vocês, eu sei, também acreditam na reencarnação, ou seja, na vida após a morte e depois novamente reencarnando um outro corpo com a mesma essência, digamos, divina, mas com a essência, guardando a mesma essência, mas com um outro corpo. Como é que vocês também veem isso da reencarnação? A reencarnação, como é falado, assim, pelo senso comum, é o fato de você viver essa vida, aí, logicamente, que ninguém vai continuar vivo eternamente, um dia nós morreremos, e aí nós renascemos, ou seja, é o renascimento. Com a mesma alma, na vossa opinião? No budismo, sim. Nós não chamamos de alma, tem um outro nome. Como é que eles chamam? Existe o que nós chamamos de mente alaia. Mente alaia. Alaia. Mas, assim, você pode, entre aspas, considerar que é o que as pessoas chamam de alma, porque a alma pressupõe que é algo que, mesmo após a nossa morte, ela continua. Então, no budismo... E a mente alaia, no budismo, vocês chamam-lhe mente alaia. Mente alaia. A mente alaia é algo que, mesmo com a nossa morte, ela vai continuar. Ela perpetua, ou seja, perpetua-se no tempo e no espaço. Sim. Portanto, só muda de corpo, de invólucro, digamos. Sim. Não é? É. O conceito de reencarnação que se tem no senso comum é um pouquinho diferente daquilo que o budismo ensina, mas... Ah, sim? Sim. Qual é a diferença? Isso é bom para as pessoas perceberem. Mas é... Qual é a diferença do conceito de reencarnação geral, generalizado, e o vosso conceito de reencarnação visto aos olhos do budismo? É. Isso não é possível a gente falar assim. Não, não, a gente está um pouquinho, aflorando um pouquinho. Mas, assim, a diferença é que o senso comum pressupõe que você nasce, morre, nasce, morre, e, com certeza, fatalmente, você vai sempre estar evoluindo. Esse é o senso comum. Em geral, sim. É. No budismo é um pouquinho diferente. Qual é essa diferença? A diferença é que não necessariamente existe essa evolução. Sim, nem sempre há essa evolução, claro. Eu também concordo. Sim. Segundo aquilo que eu pratico e sigo, também há involução. Ou seja, nem sempre a alma evolui. Também pode retroceder. Sim. Em termos evolutivos. E vocês, quando isso acontece, o que é que vocês fazem? O que é que... De que forma é que vocês podem ajudar uma alma que não está, se calhar, a evoluir? É que, no budismo, essa questão da evolução, ela é tratada do ponto de vista do sofrimento. Ou seja, todos nós nascemos, e, embora tenhamos felicidades, nós sofremos. Nós temos sofrimentos na vida. Eu acho que não há ninguém... Aliás, são esses desafios que nos fazem evoluir também, não é? Sim. E esses sofrimentos, o que acontece? Existem nessa vida, e se você não consegue solucionar esses sofrimentos nessa vida, ao morrer, você vai ter uma outra vida, mas... Quando diz, vai ter outra vida, ou seja, no mundo astral, no mundo dos espíritos, é isso? Ou vocês chamam-lhe outra coisa? Certamente. Ou seja, numa quarta dimensão, na dimensão física, é isso? Quando nós morremos, o nosso corpo desintegra-se, e a nossa alma depois viaja. Portanto, para essa outra dimensão, como é que vocês lhe chamam? Essa outra dimensão, para onde vai a alma? No caso... A mente alaia, neste caso, a mente alaia. A mente alaia é que é um bocadinho difícil para se compreender, se você não ouve toda a explicação, mas... Assim, basicamente. Se for falar, basicamente, ao morrer, o ser humano, ele perde esse corpo. E, imediatamente, a nossa morte, a mente alaia, ela gera o próximo mundo, a próxima vida que nós teremos. Logo imediatamente? Logo imediatamente. Ou seja, ela começa a criar todo o conjunto de energia, matéria, não é? Para poder, depois, voltar a reencarnar. É isso que me está a dizer? É, ela gera o próximo mundo a partir do nosso karma. Aí entra um outro conceito budista, que é o karma. Sim, sim. Que são todas as nossas ações. Que também é generalizada em muitas religiões. Sim. Mas, originalmente, ela... Mas karma quer dizer ação-reação. Karma, no sentido da origem da palavra. É, a origem da palavra karma significa ações. Ações em sânscrito, não é? E são todas as ações que nós praticamos. Ou seja, tudo o que nós fazemos, tanto fisicamente como oralmente falando, ou quando nós pensamos, são ações que vão resultar em energia. E é essa energia que é o karma. E esse karma, essa energia, se deposita em nós, em cada um de nós. Ou seja, a mental A é, no fundo, a matriz que guarda todas essas informações e que depois, ao viajar, digamos, usando esta linguagem mais básica, ao viajar perdendo o corpo, o corpo físico, tridimensional, ela, então, começa a criar, com essa informação toda que ela tem, dessa vida, começa a criar todo um novo, digamos, agregado. Agregado, se é que podemos chamar-lhe assim, agregado de matéria que depois vai formar um novo corpo. Sim. Com a mesma mental A é. Por exemplo, quando nós nascemos neste mundo, nós já nascemos com um corpo, nascemos em um determinado lugar. Por exemplo, eu nasci no Brasil. Embora tenha esse rosto de oriental, eu nasci no Brasil. Então, porquê que nós nascemos em Portugal, no Brasil ou no Japão? Isso é o karma. É o karma que define. Sim, sim. Então, e não só... Ainda bem que nasci em Portugal, gosto muito. É um bom karma. Eu também gosto muito de Portugal. É não é? Embora eu não tenha nascido aqui, mas é o meu karma também. É o seu karma também, estar aqui hoje. Sim. É um bom karma, acredito que sim. Então, como nós nasceremos o nosso corpo, se nós nasceremos homens ou mulheres, isso tudo é definido pelo nosso karma. Muito bem. Mauro, foi um gosto enorme tê-lo aqui connosco, neste episódio. Certamente voltaremos a falar de Budismo numa outra ocasião, nesse caso, para aprofundar mais os ensinamentos do Budismo. E, neste caso, vou massacrar-o com perguntas mais incisivas sobre o Budismo. Hoje falámos sobre o livro, falámos sobre o filme, todo o seu trabalho. Mas numa outra oportunidade, certamente, que vamos ter, irei massacrar-o com algumas, massacrar-o positivamente, com perguntas muito incisivas sobre os ensinamentos budistas, para que as pessoas possam também perceber um pouco melhor a essência do Budismo e como é que o Budismo pode ajudar aqueles que realmente, sintonia com esta religião, com esta prática, com esta filosofia, poderem, então, aproveitar o melhor que ela tem para nos dar. Ok. Muito obrigado, Mauro. Eu agradeço muito pela oportunidade. Muito sucesso para o livro, para o filme, que, não se esqueçam, em setembro o filme Porque Vivemos vai estrear nos nossos cinemas, é isso? E nós lá estaremos. Certamente iremos à estreia, não é, Mauro? Sim, são todos convidados. Estão todos convidados, já sabem. Todos iremos ver a estreia do Porque Vivemos, que estará nas salas de cinema portuguesas. E, mais uma vez, me despeço, agradecendo a todos a vossa disponibilidade para verem o nosso canal, as nossas entrevistas. Subscrevam o nosso canal, assim estarão sempre a par de todas estas entrevistas com convidados maravilhosos. Põem um like se gostarem e partilhem. Tenham uma ótima semana e obrigado a todos. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto